A união de um montão do seu pagode, se derrubra a minha lua Chego a você e a sua mãe de toda a mão Me chamando de amor, me chamando de paixão E você sai do coração, meu coração é o pagode É o pagode, é o pagode E a minha mãe não sei do dia, não se amar Nesse seu divado, não sou isso, não vou dar E nessa conta, o dia se eu não vou tentar se reitar Mas eu tô na minha e não posso avançar Se não está fechado, vem na pista sem radar Não posso correr só, não vou devagar E a minha mãe não sei da hora, ninguém esquece da Eu vou no sabatinho, pro bom para o negócio É o pagode, é o pagode É o pagode, é o pagode É o pagode Eu quero ver você, eu tô no pagode Eu tô no pagode, eu tô no gelado, eu tô no papinho Eu vou no rabo, eu tô no rabo, eu tô no rabo Eu tô no rabo, eu tô no rabo, eu tô no rabo Eu tô no rabo, eu tô no rabo, eu tô no rabo Eu tô no pagode, me levando ao avião Eu tô no seu pagode, me empolga a lua Chego a você, essa noite cantando Eu chamando de amor, me chamando de paixão Quando você sai do coração da coração É o pacote, é o pacote, é o pacote É o pacote, é o pacote Santa Maria, Santa Maria Eu venho amar e não sou de um dia de sabor Neste lugar, todo sorriso, vamos olhar nessa boca Eu tô com a loucura e não gosto de emoção Se não, está fechado de cabeça ferrada Eu tô com a loucura e não gosto de emoção Se não, está fechado de cabeça ferrada Vamos sapatinho, vamos ver como está É o pacote, é o pacote É o pacote, é o pacote Solta o pacote, eu venho amar e não sei você Eu quero ver você, avalando no pacote Toda toda cidade, um copinha, um negócio de sainha Roda, guia, aramorada, deu o chão Solta o pacote, é o pacote Você é o pacote, me levou até a lua Sonhei com você, essa noite toda a morte Me chamando de amor, me chamando de paixão Mas você sabe me tirou o cabelo Sonhei com você, essa noite toda a morte É o pacote, é o pacote 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 E o pacote, é o pacote Sonhei com você, essa noite toda a morte Sonhei com você, essa noite toda a morte Sonhei com você, essa noite toda a morte Sonhei com você, essa noite toda a morte